Meu amado irmão, Deus te abençoe. Olha só, você precisa entender uma coisa. O nosso Deus, quando tem um projeto na vida de alguém, ele gosta de começar do zero. O nosso Deus é especialista em fazer existir onde nunca existiu. É especialista em tirar o homem do montouro e colocar sentado entre príncipes e majestades. Olha só a vida de Moisés. Moisés começa a sua trajetória dentro de um cesto embetumado, entregue à própria sorte. E a mão de Deus conduz o menino até o quintal de Faraó. A mão de Deus vai conduzir a sua vida o dia que você entender que quando ele tem um projeto na vida do homem, ele gosta de começar do zero. Moisés cresceu aprendendo as coisas do Egito, desfrutando das regalias do rei. Só que chegou o dia de Deus usar o menino. E quando Deus quer usar alguém, ele gosta de começar a obra do zero. Deus chama Moisés e o leva para o deserto, onde ele passa 40 anos aprendendo com o Senhor dos Exércitos o que é ser homem de Deus. Amado irmão, Deus quando quer ensinar alguém, ele leva para a escola do Espírito Santo. Deus não aprova sem a pessoa primeiro ser aprovada. Deus não aprova o homem sem primeiro o homem passar pela estrada dos ensinamentos divinos. Mas, infelizmente, existem algumas pessoas que até vão para a igreja, que até oram, mas elas querem que Deus derrame do céu uma árvore crescida já cheia de frutos. Amado irmão, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus gosta de começar do zero. O nosso Deus gosta de cavar a terra. O nosso Deus gosta de arar a terra. O nosso Deus gosta de jogar a semente. O nosso Deus gosta de regar. E é assim que ele está fazendo com a sua vida. Se é de Deus, presta bem atenção, se é de Deus que você quer a vitória, você precisa entender que ele gosta de começar os seus projetos do zero. Talvez você está no meio de um projeto de Deus e não está entendendo. Talvez você ainda não percebeu que Deus está te preparando para uma grande obra. Segura essa palavra aí no teu coração e segue com fé, sem esquecer que Deus, quando tem uma obra na vida de alguém, ele gosta de começar do zero. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.